A zona de indeterminação é justamente o quê? A suspensão do juízo. Alguma coisa me chega e me atinge. Ao invés de eu, apressadamente, ter uma vontade de julgar e procurar uma verdade, ter a vontade de verdade, a vontade de ideal, a vontade de encontrar um salvador, a vontade de encontrar recursos, maneiras, instrumentos de ir à desforra, de me vingar, de fazer justiça, etc. Ao invés de fazer, suspende, percebe as implicações. Não como culpa, mas como cumplicidade. E percebe exatamente por que o desejo estava ali. Se não existe um outro caminho, uma outra maneira, dá um passo atrás. Porque aqui está o começo da intencionalidade. Dá um passo atrás. E vê onde ele era apenas intensivo. que já é tudo e é muito, não precisa de mais. Apenas não. Ele era muito mais do que o intencional. O intencional é uma subtração. É uma perda, é uma captura. Volta, dá um passo atrás. Onde ele é intensivo. E aqui você tem outro caminho. Você vai fazer um outro uso da dor. Você vai encontrar o sentido alegre da dor. Você vai aproveitar a dor. Você vai fazer um outro uso da tristeza. E você não vai querer se anestesiar. Você vai viver a tristeza. A tristeza é para ser vivida e não para ser mascarada. Ela é uma força da perfeição da natureza. E a morte vai ter outro sentido. Ela vai deixar de ser morte. E a morte que realmente mortifica a vida, ela vai aparecer justamente com esse movimento duplo do ressentimento. Do ponto de vista material, ressentimento material e o ressentimento formal. Que, na verdade, qual é o objetivo do ressentimento formal? Quando eu identifico a causa do mal. E também eu vou identificar a causa do bem. É botar todo mundo sob controle. Ou seja, o mal não, o bem sim. O mal eu excluo, eu elimino, eu quero acabar com o mal. E o bem eu quero que ele se apresente cada vez mais. O que é esse bem? É todo o sistema de empoderamento. O bem pode ser o capital, o bem pode ser o Estado. O bem pode ser o que você quiser. Mas isso é uma fraude. Então, suspender o julgamento. É começar a valorizar a zona de indeterminação. Eu disse no início que o coronavírus nos deu uma condição, ele escancarou de novo, está aí bem diante de nós, essa zona de indeterminação. Ele indeterminou os nossos movimentos. Indeterminou os nossos tempos. Indeterminou o nosso desejo, os nossos preenchimentos afetivos. Essa zona cresceu. A indeterminação está gerando angústia? Está gerando ansiedade? Está gerando pânico? Está gerando insegurança? Ora, tem um outro elemento aí que é totalmente positivo. Extrair dessa condição atual, que foi uma espécie de violência imposta por um vírus vindo de fora, um investimento no vazio, ao invés do cheio social toda hora estar no roça-roça dos corpos, ao invés da tagarelice, porque não o silêncio? E não adianta preencher o silêncio com a tagarelice das redes sociais. Você não está fazendo nada. E não adianta também cessar a tagarelice das redes e da linguagem e ficar na tagarelice silenciosa das imagens e das afecções de um delírio passional. Também não adianta. Não basta isso. É preciso valorizar, então, o silêncio, de verdade. O silêncio como condição do pensamento e da criação. O vazio como condição da criação de corpo sem órgãos e de preenchimento desse corpo sem órgãos por intensidades. E a solidão. Não como abandono, nem como prisão domiciliar, uma imposição de alguma política, de uma economia ou de uma condição biológica de salubridade, mas aproveitar para criar a condição do encontro, uma solidão povoada que se potencializa, cheia de potencialidades. E, por isso, quando encontra, encontra com potencialidades e não com carências para um miserável se pendurar no outro. eu acho que é muito importante. 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 Obrigado.